E em Birigui, começou hoje a segunda etapa do mutirão emergencial de combate ao mosquito Aedes aegypti. Outras duas etapas devem ser feitas nas próximas semanas. Os bairros com os maiores índices da presença de larvas estão entre as prioridades. O mutirão emergencial foi dividido em quatro áreas. Na área 2, por exemplo, são 31 agentes que visitam, em média, 20 imóveis por dia em Birigui. Na casa do seu Paulo e da dona Luzia está tudo certo. Os vasos de plantas estão sem os pratinhos, as garrafas foram viradas para baixo e a piscina recebe tratamento toda semana. Já dá até para adivinhar que eles foram aprovados pela gente. Você vê os cuidados, tudo muito certinho. Havia garrafas todas de boca para baixo, tudo certinho, arrumadinho. Então você vê que, apesar de uma casa grande, eles conseguem manter certinho o local para evitar que aconteça alguma coisa. Mas essa não é a realidade encontrada em todos os locais vistoriados na cidade. Na primeira que nós entramos já havia um pneu que o morador disse que tinha tirado do carro, mas estava com pouquinha água, mas tinha um pouquinho. Tinha uma lata com pedra e a hora que nós viramos tinha água dentro, tinha bastante, não tinha larva, não tinha nada, porque provavelmente pode ter sido por causa de chuva recente. Não tinha larva, mas tinha água. Dona Luzia também mora na região onde o trabalho dos agentes de saúde foi intensificado. Na casa da aposentada, a preocupação é ainda maior. Isso porque ela já teve dengue. Fiquei internada, depois recomperei logo e já saí. Depois disso, a senhora não quer nem pensar nesse mosquitinho de novo, né? De jeito nenhum. Vamos tomar cuidado para não voltar mais, né? A doença e nem os mosquitos. O trabalho emergencial na cidade começou depois da divulgação do primeiro levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti, que mede o grau de infestação de larvas do mosquito. O percentual apurado foi de 10,2%, quando o tolerado pelo Ministério da Saúde é de apenas 1%. Sempre é preocupante, porque você pode ter poucos casos da doença, mas se você tiver uma infestação muito grande, a probabilidade de ter mosquito contaminado e pode infectar as pessoas é muito grande. Então, a tendência técnica é você abaixar essa infestação para que você não tenha tantas pessoas contaminadas, doentes. Para evitar uma epidemia de dengue, zika ou chikungunha, a orientação continua bastante simples. A nossa região, nós temos que aprender a evitar os criadores, como a gente toma banho e escova o dente. Todo dia, principalmente no verão. Lata, frasco, pote jogado nos quintais, material inservível, material servível. A gente tem, nessa área, nós temos muito pneu jogado. Esse mosquito, ele coloca num papel de bala uma piscina de 50 mil litros. Nós temos que tomar cuidado. É, todo cuidado é pouco mesmo, né? Afinal de contas, é dever de cada um de nós, né? É responsabilidade de todo mundo isso, esse cuidado. E o mutirão emergencial que está acontecendo aí em Birigui vai até o fim do mês de março.